É aqui tá os canos, mas não sei se é porque o cano é novo O lagarto não entrou não Mas eu já vi ele aqui várias vezes, ele tá muito espantado, não entrou no cano Vou ter que apelar pra... Aqui o outro cano, vou ter que apelar pra armar o anzol Já armei aqui, mas como passou a noite com o peixe Mas pode ter sido outro bicho que comeu Gato O anzol tá aqui ó Eu vou armar Vou dar um pausa aqui, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês E ele mora aqui dentro, dentro desse buraco aqui ó Bom, tá armado aqui Vamos ver se vai dar certo Porque... Tá comendo os ovos, colocou uma galinha pra chocar E ele tá comendo os ovos todos Era 15 ovos, só tem... Tinha 8, outro dia Não sei se ele comeu mais ontem Eu já consegui ver ele lá em cima das lenhas, junto dos ninhos Mas, não teve como pegar Então... Vai no anzol agora pra ver Aqui é um lugar muito bonito, graças a Deus É... Um local privilegiado Agora começou as chuvas então Ficou muito bom mesmo Dá gosto de andar Outro dia eu cheguei ali no Chiqueiro Quando eu cheguei ali ele tava aqui ó No pé dessa árvore aqui Saiu correndo e entrou lá em cima do buraco E as formigas parou de cortar As folhas lá vão secando, murchando Pararam de cortar Fui no buraco dela ali em cima do pássaro ali Bombei E aqui é a mina Ela vai só cair no barranco Vou comprar um anel e colocar nela Só cair no barranco Meu pé de... Ih, quase esqueci o nome Seriguela Esse é um galho O rapaz cortou o galho, fincou no chão E ele já tá desse jeito Saiu muitos brotos Valeu galera Um abraço